Fala galera do canal meu game antigo beleza com vocês estamos aqui com mais um clone de atari o famoso tv game já tem vídeo no canal dele tem um ressuscitados tem um outro aí também acho que tem uns dois ou três vídeos desse aqui esse aqui também é lado do nosso amigo Adriano do segundo games só que esse aqui tá bem judiado galera bem judiadão mesmo ele já foi bastante mexido tá aqui na frente essa chapinha aqui ó que tem a grafia aqui ó já detonou bastante também ressecada bem descascada que ele chegar mais perto da cidade molhada e ele também tá com a carcaça bastante suja e ele já fizeram algumas modificações nele que eu não curti e vou refazer tá aqui vamos fazer a manutenção básica vamos colocar o avemote que é a manutenção básica né eu não sei se ele tá funcionando eu não consegui testar ele porque o dia que alimentação que ele foi trocado tá no plug p4 então eu não tenho fonte com esse plug no momento então eu vou eu vou testar e depois a bancada já fazendo fazendo os procedimentos o que que consiste a manutenção básica a gente vai tirar todos os chips apesar de ter um aqui com soquete nós vamos tirar isso aqui então colocar tudo soquete novo tá é esse aqui tem quatro chips porque porque um deles aqui é da memória esse aqui tem jogos da memória ele tem aqui 64 jogos da memória esse aqui é o da memória os outros três são que tem uma uma qualquer atalha em qualquer coluna detalhe né processador memória e o tia que é responsável pela geração né pelo processamento do áudio e do vídeo é então a gente vai soquetar esses chips a gente vai trocar esses capacitores eletrolíticos aqui são quatro esse regulador tensão aqui ó ele tá na posição muito estranha mas é original da placa que ele tá um pouco tem um grau nele aqui assim ele tá meio meio tortinha sem a porquê que ele não coube aqui tem uns resistores aqui do lado aí eu não sei o acontece pessoal da taiwan da china não sei de onde foi fabricado esse negócio aqui mas é não coube aqui o da maneira correta na posição correta que o regulador eles deram uma entortada nele aqui ó depois eu vou tirar uma foto aqui dessa parte aqui para vocês verem uma coisa muito gambiarrenta aqui ó e também tá sem o regulador então o que que a gente vai fazer nesse caso aqui ó a gente vai substituir esse regulador tá sem regulador não desculpe tá sem o dissipador de calor tá dissipador que que a gente vai fazer vai trocar esse regulador e não vai deixar na placa tá como essa placa é muito pequenininha ela fica aqui nessa posição aqui ó eu vou tirar pegar três fiozinhos aqui vou por esse regulador aqui no meio aqui ó tá junto com o dissipador porque o dissipador é meio grandinho então vai ficar aqui embaixo mas não vai atrapalhar nada a carcaça e vai funcionar tranquilamente vamos tirar aqui da placa é daí vão tirar todos os componentes que que interfere no avemode e vamos colocar aquela nossa plaquinha lá né o avemode aprimorado para ficar com aquela imagem bacana é além do jack de alimentação aqui que foi trocado foi trocado ainda foi colocado torto aqui ó isso aqui é uma coisa que me deixa louco cara mexe e não tenho capacidade de verificar que tá torto ele tá torto né parece que você aqui aqui ó acho que ele olhou pra esse aqui colocou no mesmo jeito e também foi mexido aqui na saída do cabo rf foi colocado aqui um com aquelas emenda de cabo coaxial né acho que o jack aqui deve ter quebrado dado algum problema veio alguma pessoa muito inteligente colocou um troço aqui ó porque isso aqui é ruim nessa posição que ele tá porque quando você coloca aqui na carcaça a casa fica assim ele praticamente não fala não falta não tem espaço aqui para você rosquear o cabo da o cabo da antena inclusive até quebrar um postinho aqui ó talvez não para ele chegar mais perto ali ó ele ficou muito para trás aí ficou ruim né galera aí não dá então isso aqui como a gente vai colocar o avemode isso aqui já vai usar para fora no mais as chaves que tem aqui estão funcionando aqui para economizar aqui a chave do reset e do select é só uma chapinha metálica que quando você aperta o botão aqui da da carcaça ela encosta no outro no outro contatinho que tem embaixo e faz o e faz o comando a placa assim tá bastante suja mas ela tá bonita não aparentemente se não tem nenhuma trilha rompida bom então é só a gente dá um trato nela passar um pincel passar um banho de álcool aqui ó e já fica de boa todos esses componentes aqui ó que isso aqui ó só esse quadradinho do canto aqui ó para baixo da chave e do lado desses resistores lá da bobina para cá é só os componentes do módulo rf só que vai sair tudo fora tá a gente vai colocar aquela nossa plaquinha do avemode aqui ó deixa eu pegar ela aqui eu tenho algumas prontas já é essa plaquinha aqui ó ela vai ficar bem nessa posição aqui vem aqui assim beleza é um é um clore do atari mas é um clore bastante legal porque porque ele já vem com jogos da memória e aceita cartucho tem alguns modelos desse tv game aqui que não que ele tem a entrada para cartucho desenho pelo menos é igualzinho a carcaça só que ele tem um plástico ali atrás que ele não tem esse slot aqui ó ele só tem os jogos da memória aquele lá é né é bom também porque é bom não digo assim ele não é ruim porque os jogos da memória que viu nesses videogames aqui eram os melhorzinhos entendeu tem bastante jogo legal aqui só que é ruim porque você não tem opção de colocar cartucho esse ainda tem então tá de boa eu acho que vamos trocar também esse trimpote de cor aqui que eu acho que ele tá com um aspecto estranho tá quando eu já bato o olho eu vejo que o troço tá meio esquisito a gente já saca fora tá vamos ter que trocar o cristal oscilador também e olha esse led olha esse videogame aqui eu não sei como é que eles fizeram ele já tem essa carcaça que ele já tem bastante reparo digamos assim ó que o led aquele colocado de qualquer jeito é porque ele vai nessa posição aqui ó e para ele modificar porque ele tem que casar com esse furo aqui ó aí os cara esticam ele de qualquer jeito aqui para ele parecer ali só que meu deus do céu né é um cloro assim interessante pela mecânica dele pela ele tudo que tem mas foi feito de uma maneira assim muito gambiarrenta mas ele funciona vamos vamos testar aqui se os tipos deles tiverem bons como eu já falei outros dos vídeos atarem seus três chips estiverem bons o o resto é tranquilo porque o resto é tudo componente que a gente consegue encontrar com facilidade em qualquer loja eletrônica aí né com exceção de aquelas chaves lá que ele tem o original lá aquelas chaves também não encontra mas o resto de boa beleza então eu vou tirar algumas fotos aqui mais de perto para vocês verem o estado que ela tá o estado do videogame e depois do procedimento a gente vai fazer o avmod no final de volta aí com para testar o equipamento e agora vamos ver umas fotos de perto do console também bem judiado de anos assim é a carcaça também detonadora então é um aparelho que já passou por poucas e boas aí então vamos dar uma uma cuidado dele tá apesar da parte de fora tá muito feia a de dentro tá melhor né a placa tá muito bonita né não tem sinais assim de desgastes nem nada né então a gente vai dar um carinho aí nesse nesse belo console nesse clone aí do atari tá ele tem os três chips né padrão memória processador e tia aí o detalhe do regulador ali que ele tem um tá meio torto em relação à placa tá meio pra fora um pouco né uma coisa muito esquisita e também ali do jack de alimentação ele tem então um pouquinho torto isso tem uma coisa que me incomoda eu tenho esse stick aí eu não gosto de coisa fora do alinhamento e aí eu a gambiarra aí do rf para colocou uma emenda coaxial ali não ficou bom tá aí a parte do jack de alimentação nós vamos mudar isso aí vamos alinhar ele deixar ele bonitinho a parte do fundo da placa tá bonito também né não tem sinal de solda nada acho que nunca foi mexida assim nessa nesse nível né o botão ligar a chave liga e desliga tava com problema então eu resolvi substituir ela tava com mal contato ali fora ligar agora não tava fechando contato na verdade então a gente trocou aí agora depois de arrancado aí os chips né de soldados né a placa ficou limpinha eu só mantive ali o o soquete da memória o resto eu tirei tudo pode ver que nenhuma ilha ou trilha foi danificada um serviço assim bem clean né eu sempre preso aí na parte da de soldagem pelo cuidado para não ter problema porque se não depois é um reparo a mais que você tem que fazer então você cuida ali na hora de tirar para não detonar nada aí todas as peças que vão para o lixo menos os chips claro a gente vai aproveitar e aí a peça nova com o avemode a plaquinha essa plaquinha aí depois eu vou substituir ela porque para Atari Clone tem que ser uma pouquinho diferente tá aí o novo regulador né da maneira que eu falei lá no começo do vídeo eu vou fazer ele fora da placa né porque ele na placa não tem espaço para colocar ele mais o dissipador de calor então eu fiz um chicote nele ali a gente vai colocar na placa e a gente vai soldar o chicote na placa o regulador e o dissipador vão ficar fora né lembrando né para colocar o regulador a gente coloca em uma pasta térmica né para melhorar a condutividade térmica com o dissipador né é uma pasta térmica diferente daquelas que a gente usa em processador tá ali processador e a base de prata essa aí não essa aí é base de silicone e outros materiais é mas elas funcionam funcionam bem né não tem uma alta performance como o processador existe mas para esse tipo de função funciona bem aí com a plaquinha nova já instalada do avemode para Atari Clone tem um regulador de brilho ali é importante aí tá o dissipador de calor é a gente posicionou ele daquela forma ali e a plaquinha do a plaquinha do avemode ficou nessa posição é tudo organizado aí dentro do gabinete né aí eu saquei a memória dos jogos porque ela deu problema depois eu vou mostrar para vocês falar para vocês porque que ela não tá ali tá então agora ele tá funcionando somente no cartucho Fala galera do canal meu game antigo beleza com vocês bem eu tô voltando aqui com o nosso tv game um guerreiro de é um velho guerreiro aí ó combatente aí ó cheio de marcas de guerra aí ó mas a gente conseguiu fazer ele funcionar galera ele tá assim o aspecto dele não pode talvez não seja dos melhores deixa eu posicionar melhor minha câmera aqui ó olha aqui ó talvez o aspecto dele não é dos melhores mas a gente conseguiu fazer ele funcionar porque ele não tava funcionando tá um vídeo um videogame desculpa aí um videogame bastante mexido deixa eu aproximar mais aqui ó deixa eu vou ligar aqui para vocês verem um videogame bastante mexido aí o river ride 3 esse ele não tava funcionando porém ele é daquele modelo de 3 de 3 chips igual a um clone atalho normal tá então a gente procurou ver o que que era como ele tem jogo na memória deixa eu ver quantos jogos ele tem na memória 64 tá então ele não tava funcionando e tal qual que é a primeira coisa que a gente vê quando não tá funcionando até além do circuito em si você não tem uma atria rompida nenhum capacitor estourado nenhum componente sem danificado a gente vai a gente vai ver a questão dos três circuitos integrados que a memória processador e o chip de vídeo ali que é o tia então o que que eu faço eu saco esses três circuitos e testo num num aparelho meu que eu tenho certeza que está funcionando e para ser nossa felicidade os três chips estavam funcionando né que seria o maior problema algum deles não não estiver tá memória e processador eu até tenho peças de reposição aqui novas agora o chip tia não então se esse aí tivesse um defeito aí seria um problema mas felizmente os três estavam funcionando então a gente foi caçar o que que era o problema e o problema deixa eu até pegar aqui para você ver o problema deles era a memória dos jogos a memória dos jogos tem algum defeito que é esse carinha aqui ó esse chip aqui esse chip aqui tava tá com problema ele deve estar com curto alguma coisa do tipo então infelizmente morreu né e eu tive que fazer uma adaptação no videogame desabilitar toda a parte lógica que envolve o acesso a essa memória né e deixar ele como um clone do atari normal sem jogos na memória então agora ele carrega os cartuchos porém não tem mais jogo na memória foi a única forma de a gente salvar esse velho guerreiro aí então ele tá funcionando agora porém sem jogos na memória só funciona com cartucho agora eu vou mostrar para vocês como é que ele tá funcionando a imagem tá via av-mod né esse tipo de console também dá para gente fazer uma v-mod porém a imagem dele se vocês notarem ali a imagem dele não fica muito boa quanto um clone por exemplo um doctor ou até mesmo o atari porque o circuito dele é um pouco simples ele tem menos componentes de filtragem e tratamento de vídeo do que um console original da Atari ou até mesmo o dacta que é uma cópia do atari mas mesmo assim a imagem fica legal na TV de LCD a imagem fica um pouco mais um pouco mais borrada mas a TV de tubo fica muito boa a imagem tá por causa da resolução etc da iluminação também tá porque a TV de LCD ela compensa quando você tem um um brilho um pouco menor né um vídeo mais fraco que é o caso desse aqui ela tenta compensar jogando mais brilho daí isso daí distorce um pouco a imagem mas de qualquer forma vocês estão vendo aí a imagem fica boa também vamos jogar aqui para River Ride 3 dá para jogar de 2 eu vou colocar aqui no select aqui ó vamos e esse River Ride 3 aqui é bem engraçado ele ele tem dois nolas aqui no Brasil se não me engano acho que se chamou bermuda também tá se você achar por aí bermuda é o River Ride 3 então aviãozinho um pouquinho diferente tem havia tem né o aviãozinho que você pilota um pouquinho diferente daí tem a parte dos combustíveis que é um pouquinho diferente também aquele naviozão grande que você tem que bater ele parece ser o igual tá e o e aquele aviãozinho que fica passando do lado para o outro aí que quer te pegar ali ó esses aí ó ele também parece ser um pouquinho diferente que ele tem uma hélice na ponta ali o River Ride 1 não tem essa hélice uma outra coisa também todos os elementos da tela todos os outros barcos a barco avião e tal eles atravessam a tela então ele some de um lado e aparece do outro então tem que tomar cuidado com isso tá o que coisa que só acontecia no River Ride 1 e olha aí tem um tipo de um míssil que fica passando também que ele tem algumas coisas diferentes aqui também é o que tá aí o que tá desenhado nuvem ali parece que é uma nuvem eu não sei se é uma nuvem ou se é um iceberg por exemplo é você não pode bater nele tá se bater nele é uma coisa sólida se você bater ali você morre olha quase que me pegou ali então mas é legalzinho né não tenho não tem o rio aqui né é basicamente um oceano aí morri vou testar o 3 2 é um oceano então esse questão de River Ride ficar meio fora do contexto bom então aqui ó pode ver o controle vai para os lados funciona normalmente também ele acelera ele reduz tá tirando então é um joguinho legal até esse River Ride 3 ele tem um pouquinho dele o som o som dele é diferente tá e a morrer e vamos agora testar um outro jogo não não uso muito aqui no canal e o River Ride 3 não uso muito aqui no canal mas é um clássico também que esse aqui ó o Atlantis esse jogo aqui é bem bem bacana você tem que defender a cidade de Atlântida olha aqui ó então você controla esses três canhões aqui ó dois laterais e esse central das naves invasoras as naves elas vão detonando aqui a tua cidade né vão destruindo aqui e também os canhões tem uma hora que você fica sem canhão nenhum aí não tem mais o que fazer vamos jogar um pouquinho aqui e eu só aumentar um pouco o volume da TV e vai ficar melhor aí no vídeo ó ó então aqui ó se eu só apertar o botão eu atiro com do meio daí se eu colocar para os lados aqui eu começo a tirar com os canhões com os canhões laterais você vê daqui a pouco vai passar uma nave que ela vem atirando assim você tem que matar ela senão ela arrebenta teu canhão da do meio aqui que é o teu principal aqui né ó ó passou agora que vai vim ser minha agora começa a vir mais rápido ó tem umas mais rápido se eu não me engano o canhão olha as naves vão passando e elas vão descendo de nível se você não matar elas quando chega no último nível ali mais perto de você ela vem com um raio laser ali e mata toda a cidade inclusive teus canhões tudo então você tem que tentar bater elas o mais alto possível aqui ó e ela passando de fase de novo e aí esse esse rápido ali complica aí ó pegou meu canhão central agora me ferrei e aí voltou voltou ainda bem que tava no final da fase e aí quando você começa a passar rápido você não você não vai ficar mais difícil acertar porque o teu tiro aquele não é tão rápido assim né você tem que dosar aqui o aí vai pegar agora e quase você viu aquele pequeno ali quando você mata ele ele explora ele acaba matando os outros também que estão na tela é interessante isso e aí passando de novo de fase vamos ver lá olha aqui ó e esse joguinho é bem legal você gostei eu me lembro na época era um jogo bastante procurado esse atleta O Atari tem alguns jogos O Atari tem alguns jogos de oceano Por exemplo, tem o Atlantis Tem o Sea Quest Tem o Shark Attack Que é um mergulhador Depois um dia eu vou jogar esse jogo O Shark Attack é um mergulhador Que vem um tubarão atrás dele Só tem uma estrutura Para ele defender Na verdade tem três Aquela ponta, a ponta já foi Tem aquelas duas coisinhas em volta do canhão central Olha lá, agora estou sem o canhão central Como é que eu vou matar esses caras Acho que agora eu vou para a fita Acabou Acabou, morri Beleza então galera Então está aí mais um console restaurado Pelo canal, esse TV Game estava bastante judiado Estava bastante modificado A memória dele deu problema A gente desativou a memória Para que o console funcionasse Somente um cartucho Mas pelo menos ele funciona agora Ele está com o Avemote E vai fazer alegria de muita gente Por um bom tempo ainda Apesar do aspecto não ser dos melhores Mas ele está funcionando Beleza? Então se você gostou desse vídeo Se inscreve no canal Comenta o vídeo Compartilha É muito importante o seu comentário no vídeo Para que o YouTube reconheça o canal Como tendo uma interatividade A interatividade conta bastante Então comenta aí Deixe um oi Deixe um like Critica se achou que alguma coisa não ficou legal Se você quiser deixar alguma Sugestão também para próximos vídeos Beleza? E até a próxima E até a próxima